Bom dia galera, bom dia galera, bom dia galera, estamos aqui em Represa de Nazaré Paulista deve ser umas 7 e meia da manhã, esperando aí o sol abrir, deve estar aí uns 12 graus, só 10, 12 graus, mas vai dar uma esquentada hoje no tempo, vamos ver se sai alguns tucuna, não dá para ver nada galera, mas está valendo, está valendo, está valendo, é isso aí galera, olha o peixe galera, olha o peixe galera, demorei um pouco para ligar a câmera gente, eu estava brigando com ele um tempinho gente, demorei um pouquinho para ligar a câmera, estava, eita, olha a merda, vai galera, tucuninha, show, deixa eu medir ele aqui gente, deixa eu colocar aqui na, opa, calma aí filhão, vamos medir ele aqui, só para saber quanto que tem mais ou menos, 35 centímetros, 35 centímetros, peixinho bonito, e aí filhão, vai para a vida, vem, foi para a vida, ai galera, obrigado senhor, obrigado, 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 e aí, olha o peixe galera, deixa eu soltar aqui, que está, eita, olha a boca, está na mão galera, olha aí, olha que bonito, esse aqui não vai escapar não gente, calma filhão, vou te tirar pô, calma, aí galera, deixa eu ver aqui o tamanho dele, cheio de saúde, hein, está cheio de saúde, deixa eu botar aqui, ó, a pingadeira, um pouquinho fechada, 36 galera, igual o outro, olha que bonito, é para a vida filhão, é para a vida, obrigado, obrigado, olha o peixe galera, olha o peixe, olha o peixe, oh, bonitão, tá na mão, olha aí galera, que bonito, olha isso galera, é, calma filhão, vou te tirar, olha aí galera, ei, lindão, vou te tirar até uma foto galera, não precisa, vou, colocar aqui, arrumar o cabelo, então, foar, fazer o print, olha, bicho bonito, filmar a soltura aqui galera, ei bichão, vai lá, vai lá, opa, vamos embora, vai, é galera, está batendo bem aqui, uma rézinha aqui, porque vou arriscar de novo, galera, hoje tá, aí galera, mais um, mais um tucuninha, agora é um triquezinho, ó, triquezinho, né, esse também não ia escapar não galera, olha aí galera, olha aí gente, triquezinho, bonitinho, vai para a vida filhão, é galera, boa galera, mais um triquezinho aqui, mais um triquezinho, aí galera, triquezinho, vai para a vida filhão, caramba, desu, sujo meu rogo, ó, o peixe galera, um triquezinho, ó, olha quem veio, galera, é um azul, ó, caraca, a rexilha, olha galera, tucunaré azul, deixa eu ir aqui para trás para tentar pegar, caramba, olha aí galera, olha aí, ah não, um, dois, três, quatro, não, não é azul não, parecia, parece né, olha, parece o azulzinho, vai embora filhão, e aí galera, beleza, bom pessoal, hoje, hoje, para quem fala aí que, que é difícil pegar peixe no frio, é, mas dá, né, o peixe, o peixe, ele, ele sempre vai estar aí na água, né galera, acho que, vai caber o pescador, é, achar o peixe, né, porque não, quando está muito frio, os peixes, ficam com o metabolismo muito lento, e eles não vão caçar, né, eles não vão, correr atrás, da isca, nem nada, então, a isca tem que passar na frente deles, né, e, pô galera, hoje, eu vim estrear uma isca nova, né, isso aqui ó, Matrix, da albatroz, tá galera ó, isquinha de meia água, levíssima, ela tem, deixa eu ver aqui, ela tem 7 centímetros galera, essa isca, da ponta da barbela até a ponta aqui ó, 7 centímetros, pesa 5 gramas galera, uma isquinha leve, só que dá para arremessar bem, tá, e essa aqui que está fazendo um milagre hoje galera, hoje, hoje, hoje deu bom, graças a Deus, né, agora tá 23 graus, só que quando eu entrei na água de manhã, umas 7 e meia, 8 horas, tava 7 graus galera, então, aqui em Nazaré Paulista, faz muito frio nessa época, né, e, o peixe fica mais manhoso, então, eu tô trabalhando com duas isca, né, eu tô trabalhando com essa matrix, da Albatroz, e também tô com uma que tá aqui na ultra vara, é um barbelão, também da Albatroz, só que galera, o barbelão não tá, não funcionou não, ele vai mais fundo, mas não teve nem ação, não teve nem ação, né, vou só bater até ali a ponta ali do, e daqui a pouco vou lá para alta margem, e já voltando para, para onde tá meu carro, para poder ir embora, hoje graças a Deus aí saiu uns tucuna bacana, na faixa de 35, 36, teve um de 40, e os triquezinhos, né, os pequenininhos, então, dá para pescar assim no inverno galera, dá para pescar, claro que não vai ter a mesma ação, que no dia quente, mas até dia quente galera, vixi, já vi nego sair aqui dedão, no calor, no verão, né, é muito relativo, né, a pescaria é muito relativa, além de você ter que explorar bastante, aonde o peixe tá, as estruturas, muitas das vezes o peixe tá na estrutura, outras das vezes o peixe tá na margem, então, tem que, tem que ir vasculhando, batendo isca em tudo que é canto, e trocando as isca, né, para quem me acompanha aí, sabe que eu gosto muito de isca de superfície, né, então, trabalho, eu trabalho com as isquinhas Zara, né, eu tenho uma, uma não, tenho duas Chitara, da Albatroz também, que ela faz o trabalho de Zara, e, sempre foi minha matadeira, né, mas inverno, os peixes não tão subindo muito para comer, né, no verão aqui você vê os peixes, e no nas margem atacando, os peixinhos lambari, mas, ultimamente é difícil de ver eles atacando na superfície, o negócio é meia água e fundo, né, mas graças a Deus hoje foi um dia bom de pescaria, abraço galera, até mais. Tchau.